O segundo congresso dos autarcas do PICV arrancou esta noite e durante o fim de semana vai debruçar-se sobre os preparativos para as eleições autárquicas de 2020. O PICV nunca venceu estas eleições e a presidente do partido quer que o PICV reflita sobre as causas e trace novas estratégias para voltar a merecer a confiança dos cabo-verdianos. Seis anos depois, o PICV realiza o segundo congresso dos autarcas e agora na oposição pretende que seja um momento de reflexão e de perspectivar o futuro do partido para assumir o poder local. A meta é, segundo a presidente Janirófer Armada, trabalhar para fortalecer a posição do partido que atualmente lidera apenas dois municípios, Mosteiros e Santa Cruz. Nós defendemos um poder local forte, o reforço do municipalismo, a democracia local, mas na perspectiva da boa governação. Uma governação com ética, com transparência, com rigor, em que as contas do Estado são devidamente articuladas com as contas municipais, em que a tutela administrativa sobre os municípios é definida num quadro claro para evitar aproveitamentos políticos. Portanto, estaremos nestes três dias a debater temas relevantes que nos permitam fortalecer a nossa atuação a nível da oposição local, mas também a construção das perspectivas para o futuro, para voltarmos a merecer a confiança dos cabo-verdianos. Durante dois dias, os dirigentes autárquicos e militantes do PICV vão juntos buscar respostas pelas derrotas consecutivas nas eleições autárquicas nos últimos 15 anos e delinear os caminhos para reverter a situação em 2020. Desses 15 anos que estivemos na governação central, não conseguimos vencer eleições autárquicas. Temos de saber o porquê. Será que o PICV priorizou devidamente as eleições autárquicas? Será que houve uma verdadeira e atempada preparação? Por que o eleitorado, a nível local, não tem dado ao PICV a maioria da sua confiança? Porque se nós não entendermos as razões deste insucesso, nós não poderemos trabalhar para as mitigar e, sobretudo, para responder de forma satisfatória às expectativas dos cidadãos, dos eleitores a nível dos municípios. O segundo congresso dos autárquicas do PICV conta com uma conferência internacional que será de partilha de experiências com representantes de partidos amigos estrangeiros no domínio do poder local.